Oi galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e eu sou o JP e hoje a gente está aqui para fazer o desafio das três cores! E a gente está aqui com a nossa mãe! Oi! E a gente agora vai pintar o poderoso chefinho. Poderoso chefinho e a brincadeira é assim, tem várias cores, a gente vai fechar os olhos e só vai poder escolher três cores. O desenho que fica mais parecido com o original, ganha. Mas antes de assistir esse vídeo, já deixa o like, inscreve no canal e bora lá! Preto, azul e verde. Eu confesso que eu queria chegar preto. Também pode tirar preto. Agora sou eu que vou escolher. Fechem meus olhos. Ah, não! Eu vou trocar. Galera, eu escolhi duas tonalidades de marrom. Mas isso aqui não é... Isso é preto. Não, isso é marrom. É verde, mãe. Isso aqui é verde. É verde. É preto. Isso aqui é bege? É verde. Ah, então tá bom. É preto! Não é preto! Não é preto! Não é marrom. Tá bom, vou ficar com essas cores. Vai, Maria, boa sorte! Verde, azul e... Tira uma cor igual. Caralho, isso pinta muito rápido. Ganha quem termina mais rápido, hein? Não! E eu vou pintar a cor de cabelo dele de qualquer cor. Pinta de verde. Com esse marrom, eu consegui pintar o cabelo e o rosto. Até que ficou bem bonitinho, né? Ficou. Olha só como está ficando lindo. Foi bonitinho. Poderosa, Lirigina. Eu vou pintar a boquinha do meu fumbatom. Acho que eu já terminei de pintar o dominó. O dominó, lixo, tá falando tudo errado. O dominó. Eu ia falar paletó. Aqui, galerinha. Tá ficando assim. Por enquanto, ele tá todo no marrom. Foi a cor que eu peguei sorteada. É, porque você pegou muito bom. O da Maria, apesar de estar bem colorido, tá bonito. Eu gostei, filha. E eu usei as minhas três cores. Esse marrom claro, eu usei no cabelo e no rosto. Também na sobrancelha. O azul, eu pintei pra fazer a gravatinha. E aqui eu misturei com o marrom escuro. E o marrom escuro, eu usei pra pintar o terno, a calça e o sapato dele. E o meu, eu usei esse azul aqui pra fazer o cabelo. Eu usei pra fazer a sobrancelha. Eu usei esse aqui pra fazer a boca e o terno. E a calça e o sapato. E a gravatinha. E esse aqui eu usei pra fazer aqui, olha. E o meu, eu usei o preto no terno, o azul na gravata e o verde aqui no sapato. Eu acho que dos três, o desenho mais parecido com o original foi o do João Pedro, por causa do terno azul. Terno azul? Terno preto. Agora vamos pro próximo. E vocês deixam aqui nos comentários qual poderoso chefinho ficou mais parecido com o original. Agora a gente vai fazer o desenho da Peppa. Que eu não gosto de Peppa. Ai, eu adoro. Essa, essa e essa. Eita, eita. Ai, caramba, eu sou até ruim, gente. Olha só, verde. Caramba. Ai, meu Deus. Agora é você, Maria. Eu vou misturar. Misturar tudo. Tá. Vai, Maria. Agora é você. Essa aqui. Não vale olhar. Essa aqui. Eu tô pegando direto, né? As três cores diretas. Tira aqui. Ai, Maria. Olha só, gente. Esse aqui tá ruim. JP está aqui doido pra participar da brincadeira, né, filho? Mas ele vai participar só no próximo desafio, né, filho? Galera, deixa o like e no próximo vídeo eu tô aí, hein? Isso aí. Então vamos lá, João. Torce pra mim que eu vou precisar de sorte. Deixa eu começar aqui pela roupinha dela. De verde. E aí vai ser o Jorge. O Jorge. Gente, eu já terminei de fazer a cabecinha. Agora eu vou fazer o vestido. Acabei! Pessoal, posta aqui nos comentários se você gostou de mim com esse vestidinho novo. Olha o meu vestido velho. É mais bonito ou mais feio? Minha. Irmãzinha, irmãzinha, vamos lá. Vamos. Eu não posso te mexer, hein? Não pode, porque a minha tinta tá fresca. Socorro, socorro. Você me desculpou. Poste aqui nos comentários qual é a papinha que tá mais bonita. E eu tenho que pegar elas que elas estão fugindo. Ah! Pelo menos consegui a minha versão lá nova. Pessoal, agora o terceiro e último desenho vai ser pra pintar os dois youtubers que eu mais amo do coração. E pra quem também gosta, deixa o like. E pra quem é novo aqui no canal, se inscreva. Descriva. Eu sou Maria Clara e JP pra animar vocês. Maria Clara e JP. Vou escolher esse. Ixi, pegou laranja. Esse. Ixi, pegou verde. E cadê Esse Pega esse Esse Não, branco não vale aqui, galera Branco não vale Eu vou pegar Esse aqui Esse aqui Ah, tá bom Eu peguei vermelho, verde e laranja Agora é minha vez Galera, agora é minha vez Ufa Escolhe a primeira Caraca, tirou o corpo muito ruim Escolhe a outra Azul Azul escuro E rosa Agora a gente vai se basear por esse desenho Aqui da Maria Clara e JP E galera Nós três já acabamos de pintar E com as cores que eu escolhi Não deu pra fazer nada melhor que isso E o meu ficou assim Com as cores que eu consegui Eu pintei desse jeito Não ficou igual o original Que é assim Mas eu achei que o meu ficou mais bonito Dessa vez, né? Mas eu acho que o meu ficou mais bonito Não, eu acho não Eu acho não, eu acho não Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beijo E beijinhos Coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Êêêêêêê...